Mudamos a forma de governar Roraima. Somos área livre de afetosa com vacinação. É uma das maiores conquistas dos últimos 30 anos, garantindo a qualidade da carne que chega à nossa mesa. Agora, com a abertura de novos mercados, vamos começar uma verdadeira revolução, gerando emprego, renda e crescimento. Estamos transformando a economia de Roraima através do setor produtivo. Assim é o governo do PP. Roraima